Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base quebrando o gelo, base beta da DLC, ainda não foi lançada e estamos aguardando mais novidades, por enquanto, deixa eu até conferir aqui de novo só para ter certeza que não saiu mais nada, pera aí, realmente nenhuma novidade até o momento. É, vamos lá, eu finalizei toda a primeira parte né, aqui tá certo, tá certo, tudo certo, faltou a saídinha aqui ó, sempre falta esse cano aqui ó, pronto, dessa forma, e esse cara aqui, nós vamos trabalhar com, enquanto a água, a água não, o que passa aqui dentro é acima de, menos, menos quanto? Menos 30 né, menos 30, ele liga. Certo? Menos 30 quer dizer que ele vai aquecer até menos 40 e 4 né, que é 14 graus que ele esfria, aqui dentro, para facilitar as coisas nós vamos trabalhar com, ué, cortei aqui o, sem querer. Pronto. Menos 44, menos 44 o dióxido de carbono, certo, dióxido de carbono, ele vai até menos 48, perfeito. Né, vai ficar ainda longe ainda, do ponto dele aí de condensação. Tá. É. Não vou conseguir trabalhar com o mercúrio, porque o mercúrio só vai até menos 38. Né, mas eu consigo trabalhar com etanol, tranquilamente né, o etanol, nós temos aí ó, um ponto de fusão em menos 114, para ele virar, é, sólido, né, então, tá tranquilo. O que a gente precisa só aqui, a gente precisa de umas garrafinhas de etanol, bem, michuruca. É que eu já, aqui ó, dessa forma, só para fazer o airlockzinho ali. Beleza, beleza, aí eu faço o seguinte agora, mover para cá, deixa eu até tirar aqui, que se não eles vão jogar minha garrafinha fora e eu vou ficar bravo, cadê aqui ó, etanol, não, aí, mover para cá, e a outra, mover para cá, certo, até acelerar a movimentação dessas duas garrafinhas, e aqui nós temos um pequeno problema, que é o seguinte, é, será que eu consigo deletar esse oxigênio aqui? Acho que sim, tá? Deixa só eles colocarem as duas garrafinhas aqui, eu vou fazer o seguinte ó, se eu desmontar esse cara e desmontar esse cara, eu consigo colocar dois blocos vagabundo aqui, assim, e aí eu deleto o oxigênio, ó. Bora gente, para hoje isso aqui. Quero terminar isso aqui, essa cozinha eu quero terminar nesse episódio, pô. É, fala nisso, tá fechado, tá, o bônus da cozinha com 94 blocos, né, para quem é perfeccionista, faltou dois blocos, para ficar no tamanho total, mas aí, se eu tirar esses dois blocos aqui, pronto, fica 96 e as geladeiras ficam flutuando. Ih, quebrou o fio aqui, ó, não aguentou, mas tudo bem, esse fio não tem problema. Ó, aí eu consegui deixar aqui só dióxido de carbono. Será que essa quantidade, essa massa é o suficiente? Acredito que sim. Tá, então aqui a gente só esvazia. Esvazia. Tá, com isso agora eu posso desmontar esses dois, peraí, é só ali por enquanto. Eu preciso trazer um pouco de etanol para o sistema aqui, como eu já tenho etanol aqui. Olha que coisa linda isso aqui, gente, parece que foi programado, né, joga aqui, põe uma ponte aqui, ó, e desmonta. Aí para os duplicantes que vão fazer caquinha aqui, o que você faz? Você já coloca um bloco aqui, ó, e outro aqui, certo, que é para os duplicantes já não conseguir empurrar essa bolha de etanol aí, ó, já vai entrar aqui, certo, e já começou o resfriamento. Não, ele tá a menos 32 já, já chegou gelado pra caramba. Pronto, isso aqui desmonta. É, eles vão alcançar aqui, né, mas eu preciso ir um para frente ainda aqui, senão eles não vão alcançar não. E aí eu consigo fazer duas saídas. E transporte. Inacessível? Mas não alcançam dois de distância não para construção? É, eu acho que se eu colocar esse, essa escada aqui, eles alcançam, ó, só testar. Mechanics, vamos ver se é isso mesmo. Porque eles conseguem desconstruir isso aqui, né. Não, tá inalcançável. Ó o que vai acontecer quando fizer a escada. Tá lá. Aí, garoto. Mechanics, pô. Isso. Um aqui e um aqui. Beleza, já tem o loop do resfriamento. Pode arrancar fora essa ponte. E aí esse etanol vai embora aos poucos. Pra ele ir mais rápido ainda é só eu tirar isso aqui. Tá, faltou energia. Vejamos o que que aconteceu. É... É, faltou a ponte, né. Faltou duas pontes, na verdade. Faltou uma aqui e uma aqui. Pronto. Tá garantido o local de armazenamento das comidas prontas. Então, aqui vão ficar os ingredientes e aqui vão ficar as comidas prontas. E faltou essa fritadeira aqui ser ligada. Só pra essa geladeira aqui não ficar apitando, o que que a gente pode fazer? A gente pode ligar ela, certo? E colocar alguma coisa pra trazer pra ela. Tipo alface, que a gente não tem. Assim. Ela vai ficar aí consumindo 20. E aí eu preciso de mais desses Carved Lumen Quartz aqui, né. Tem mais um aqui, ó. Vou ver para cá. E eu preciso de um aqui em cima também. Tem mais um aqui. Tinha mais. Aqui, ó. Mais um aqui. Mas esse aqui tá inacessível. Abrei aqui. Esse aqui tá acessível? Tá. Só que ninguém consegue pisar ali pra... Botar uma escadinha embaixo. Tem mais um aqui, ó. Aqui tem um disponível. Vou ver para cá. Tem que colocar aqui também, né. Pra iluminar as fritadeiras. E já era. Aí não pode esquecer, tá. Que eu preciso fazer agora... Um autocoletor pra carregar... Comida pronta. E um autocoletor pra... Pra nada, né. Como eu tô trabalhando com dois armazenamentos de alimento. Um só vai chegar aqui direto. Eu acho que não precisa não. Porque quando eu fazia, eu fazia pra tudo ficar no mesmo lugar, né. Aí um alcançava os temperos. E o outro não alcançava as comidas prontas. Mas desse jeito que eu fiz aqui, tá separado. Como é que tá a temperatura aqui? Não tá baixando. Porque não ligou. Porque não ligou. Porque não fizeram a ponte. Estou pegando o pé encharcado aqui no cantinho. Aí. Tem alguma coisa errada com os trajes? Tem. Não tá chegando energia. Por isso que não tá... Eles não tão construindo lá. Hum... O que que aconteceu? Vamos ver. Tá. Tem energia. Não tá chegando energia lá nos trajes. Que seria... Ah, é esse cabo aqui, ó. Aqui. É. Preciso descer outro... Preciso descer outra linha pra lá, né. Consertar e já descer. Pega outra linha lá de trás. E desce por aqui. Pra gente separar isso aí. Então... Essa linha aqui... A gente... Ela tá quebrando por causa, provavelmente, do... Disso aqui, ó. Então vamos trazer ela por aqui. E ela vai ficar responsável só por isso aqui, ó. Na verdade, é aqui. Aqui a gente dá um pliers. Tá vendo que tem que separar as linhas? Aqui. 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 Só que eles só vão conseguir ir lá pegar o chumbo se consertarem esse fio aqui que está feito de ferro. E eu não tenho mais ferro. Tudo bem. Troca, então, pra aço que eu tenho aqui. Mais fácil, né? E aí vai ficar disponível de novo. Pronto. Resolvido. Agora eles vão buscar as coisas que estão lá embaixo. Desceu todo mundo. Ué, teve duplicante que desceu pelo... É, por que que eles não desceu pelo poste? Eita, pô. Já abriram tudo aqui, ó. Nem tinha visto. Agora sim, pô. Agora não tá bom. Aí, ó. Quase terminando já. Nem vi. A gente até quebrou aqui o negócio aqui, o armazenamento do petróleo. Mas é bom porque tem que trocar aí pra aço, né? Vou ter que desmontar aqui. Na verdade, em vez de desmontar, Marcelo, troca aqui de material logo. Que aí é um trabalho só, né? Pronto. Temperatura. Falta só isso aqui, ó. Pronto. Agora vai ligar lá o esfriador aquático. Beleza. Não tem problema, tá? Dar uma aquecidinha nessa água aqui. Ele vai ser usado pouquíssimo. E aí aqui, vamos finalizar agora com a parte das comidas prontas. Pode ser um autocoletor. Até aqui, na verdade. Um aqui e um aqui. Esse é o das comidas prontas, né? Então, o das comidas prontas... Pode juntar tudo e trazer pra cá. Comidas prontas que eu quero dizer são comestíveis, tá? É o que vai ser consumido pelos duplicantes. Menos 24. Menos 13. Tá demorando isso aqui, hein? Menos 32. Não tá baixando a temperatura. A massa é muito pequena. Vamos aumentar um pouco essa massa. Tá baixando. Menos 16. Tá baixando, tá baixando. Beleza. Tá tendo troca. Tranquilo. Tranquilo. Vai dar bom. Vou trocar esse cabo aqui também, né? Agora eu posso trocar ele porque... E aí, eu já tenho o traje desgastado? Vou colocar agora aqui na automação. Ah, agora eu tenho. Certinho. Aqui. Aqui e aqui. E aí, quando tiver traje desgastado, ele vai pegar automaticamente e vai levar pra lá. Ah, quebrou a da bomba aqui também, ó. A energia potencial do... A carga potencial desse cabo. 7.000 watts. É... Peraí, tem uma coisa errada, né? Vocês não concordam que tem algo errado? Por que que o cabo tá quebrando se tá limitado a carga a 2.000 watts? Tem que desligar em vez de quebrar o cabo. Aconteceu alguma coisa aqui. Será que mudou também isso? Será que eles mudaram essa mecânica? Se mudou essa mecânica, acabou, tá? Esse negócio de colocar dois transformadores pequenos. Porque era pra isso que ela servia. Não era pra ter quebrado. Tá, vamos observar com mais calma da próxima vez. Deixa rolar. Mas não era pra ter quebrado. Me dá esse aço aí, vagabundo. Temperatura... Menos 20. Perfeito. Aqui já não estraga nada. Agora vamos lá. Eu preciso trazer pra cá gás natural. Já tá na mão aqui, ó. Desceu. E conectou. Gás natural pra todo mundo. Vamos trazer agora todas as comidas. Todos os ingredientes de comida. De maneira rápida. Vamos providenciar aqui, ó. Deixa eu só ligar esses cabra aqui. Como a entrada dos ingredientes de comida vai ser por aqui. Eu vou fazer aqui um carregador de transporte. Aí... Cadê ele? Esse carregador de transporte... Ele vai tá ligado... Aqui diretamente. Vocês vão entender. Não tá chegando ainda aqui ou... Ah, nem construíram. Tranquilo. Funcionar vai. Então... Aí esse cara aqui. Ele pode fazer... Carne seca... E barrotone infinitamente. É... Tofu... Vai com feijão, né? Não, não vai legal. Tofu não vai legal aqui, não. E aí copia... E cola. Certo? Este cara aqui. Ele pode fazer... Todas essas comidas aqui. Infinitamente, ó. Fichitaco. Ilimitado, ilimitado, ilimitado. Certo? Aqui. Piecaples. Kirill. Churrasco. Eu não vou fazer porque eu uso a batata pra outra... A carne pra outra coisa. Pãozinho das neves também não. Porque é receita avançada. Laga fruta e conserva. A gente pode até colocar. Eu não tenho aqui, mas pode. Aqui. Ovo cru. Eu não tenho pacu nesse aqui. Mas como é com ovo cru. A gente pode colocar. Que é um ingrediente básico. Infinitamente. O restante vai ir aparecendo aos poucos, né? Aí copia. E cola. Já começaram já. Já estão trabalhando. E aí... No fogão aqui a gente pode colocar tudo infinitamente. E aqui é tudo... Receita finalizada. Copia e cola. Olha lá. Já estão até trabalhando. E aí o que que vai aqui nesses... Pera aí. Vocês tem que construir aqui, gente. Muita gente trabalhando aí. Passagem pra lá tá aberta, né? Tá. Tá aberta. Nossa. Todo aquele... Pera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos ver. Não. É. Todo aquele fóssil já foi processado já. Deixa eu botar pra fazer de novo aqui. Ferro. Porque senão eu não faço mais aço, né? Vamos lá. Tá quase pronta a cozinha. Aí, boa. Aí agora esse cara aqui, ele vai pegar somente comestíveis. Estão prontos. Pike apples, curry. Não. Carne, não. Churrasco, se eu fizer. Tá. Pode colocar. Nosso snack. Pemican. Por enquanto isso. Depois a gente vai colocando mais. Certo? E copia e cola. Olha lá. Aí já fica disponível ali embaixo. Nós já temos comida já... Devidamente... É, que tá refrigerado aqui. Por que que tá refrigerado? Não vale mais a temperatura do ambiente? É isso que o jogo tá querendo dizer? Eu acho que o jogo tá querendo dizer pra gente que não vale mais a temperatura do ambiente, viu? Me parece que agora é a temperatura da comida. Da comida, ao que tudo indica. Tá? Porque não tem nenhum bem congelado aqui, ó. Mesmo a temperatura estando... Ah não, o dióxido de carbono tá quente, ó. Tá bom. Tem que esperar ele esfriar. Então, eu preciso aumentar, né? Não vai ter jeito. Eu vou ter que aumentar essa... Ó, tá chegando agora o gás natural no fogão. E aí, aqui, ó. Vamos já conectar esse cabra. Dessa forma. Eu quero que traga pra cá tudo manualmente. Essas tranqueiras aqui, ó. Então, isso aqui tudo morreu. Tá? Cozinha provisória aqui não existe mais. Essas comidas aqui também morreu. E a carne seca adorando. Olha aí, ó. Olha lá. Ele já pega. Traz pra cá. Carne seca desce pro sistema. Uma cai... Do lado direito. E a próxima cai do lado esquerdo, ó. A próxima cai aqui. Olha lá. Perfeito. E agora a outra cai aqui. Olha lá. Certinho. Beleza. O povão já tá trabalhando. Tá tudo iluminado no local de trabalho, ó. Bônus de iluminação. Olha lá, ó. Local de trabalho iluminado. Mais 15% de velocidade. Falta ainda alguns desses carved aqui, ó. Vamos colocar mais um. Aqui. Pra aumentar a produtividade desse cabra. E ainda falta aqui e aqui. Aqui tem mais um. Talvez se eu colocar um aqui. E trocar esses dois blocos pra bloco de janela. Apesar que eu não fiz nada ainda, né? Mas tem diamante. Troco aqui pra bloco de janela. A iluminação passa. Deixa eu ver a comida. Certo? E agora toda essa comida aqui. Todos esses ingredientes, na verdade, né? Eu vou trazer pra cá, ó. Ingrediente de cozinha. Pode trazer pra cá manualmente. Sub-10. E... Comestível. Eu tenho que trazer pra cá manualmente os comestíveis. Porque nós vamos ficar fazendo um loop aqui infinito. Mas talvez se eu colocar sub-10 aqui e permitir o uso manual. Vamos ver se vai funcionar também. Permitir o uso manual aqui. E aí, aqui eu quero que venha... Esses ingredientes aqui, ó. Plume Squash. Rango Fruto. Esse não. Aí, alface. Barra nutritiva não. Carne. Eu quero que venha pra cá. Churrasco não. Nossh snack não. E pike apple. Certo? Ele vai ficar dando um loop ali. Mas é rapidinho. Trouxeram tudo já? Já? Tá. Aqui só sobrou só fruto de excelente. Tá bom. Tira o uso manual. Pronto. Aí eles já vão parar. Eles entregam o que tinha na mão. Mas depois eles já param. Aqui eu mudo pra subir um. E aqui é a mesma coisa. Tiro o uso manual. Pronto. Tá pronta a cozinha. Automática. As comidas prontas ficam aqui embaixo. Perfeito. Tá bem congelado aqui, né? Então não vai estragar. Esse aqui de baixo aqui nós estamos com um problema de... Temperatura. E pôr pouco de oxicarbona. Será que a gente pode resolver isso? Eu posso trocar a saída aqui, ó. Montar. Eu coloco aqui uma bomba. Só pra gente finalizar, né? Coloco uma bomba aqui. Puxo a energia dela pra cá. Ó, tá vendo? Ó, o cabo, ele tá dando umas piscadas. Mas ele não pode quebrar. Tá, o cabo não pode quebrar. Ih, peraí que acabou o... Aí, pronto. Abado ali o etanol ali. E aí agora eu preciso fazer as plantações decentes. Pra quê? Pra que os ingredientes de comida cheguem aqui nessa área aqui, ó. De maneira automática. Eles têm que cair aqui dentro, os ingredientes. E aí pra isso eu preciso melhorar essas plantações. Que é aí onde entra o meu próximo passo. Que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu preciso direcionar... Vamos colocar aqui uma saída de alta pressão. Uma tubulação de gás. Que vai descer por aqui, por aqui e vai finalizar aqui. Algumas pontes, por favor. Construa um aqui primeiro. E aí eu só isolo isso aqui e levo todo esse dióxido de carbono pra lá. E aí vai ficar uma pressão legal que vai ajudar bastante. Esse aqui eu posso permitir o uso manual porque os duplicantes não alcançam. Só que aí o autocoletor vai ficar pegando o tempo inteiro, né? Mas eu posso permitir o uso manual aqui pros duplicantes pra eles colocarem aqui o material. Eles não vão conseguir pegar daqui de volta, ó. Daqui fica inacessível pra eles. Mas pros autocoletores não. Aqui é só isolar, ó. E a gente leva esse dióxido de carbono que já tá até frio pra lá. Ele vai esquentar aqui no meio da base, né? Mas não tem problema não de acelerar esses processos aqui. Bom, a cozinha tá pronta e funcional. Só falta a entrada de ingredientes agora que tá fraca, né? E aí é onde entra o próximo passo do meu plano. Que provavelmente eu vou fazer aqui, ó. O que eu pretendo fazer eu vou fazer nesta área aqui. Deu certo a iluminação que eu falei que ia fazer? Deu perfeitamente. Olha pra onde ficou aqui, ó. A luz. Aí tá chegando o dióxido de carbono. Vai aumentar bastante agora aqui a pressão. Já tá em 9 quilos. E aí já tá até lá, ó. Tá vendo? Menos 27 já tá. Era só isso que eu precisava. Pronto. Pode até desconectar. Porque senão essa bomba aqui vai ficar ligada à toa. E aqui... Já era. Tá liberado. Pode escavar tudo. Desconstruir tudo. Tá liberado. Pronto. E aí liberei a área que tava aquela cozinha provisória. Há tempos. Vou trocar aqui esses blocos. E aí eu ganho essa visualização pra cá. Pronto, garoto. E essa água aí doida pra cair, ó. Se cair, o que vai acontecer? Vai descer aqui. Vai derreter todo esse bioma aqui. Não vejo problemas. Agora eu posso fazer meu próprio... Meu próprio resfriamento. Ó o malandro, ó. Leonardo, peguei você, viu? Usando o glitch aí. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Me parece que não tá descendo pro lado direito aqui os ingredientes. O que que tá acontecendo? Trivia o transportador. Tá certo. Tá indo tudo pro lado só. Agora sim, ó. Tudo bem congelado, ó. Agora tá perfeito. Então o armazenamento de comida agora é infinito. E aí sobrou esse espaço aqui pra gente talvez trabalhar aí com os dois restaurantes. Aí a gente faz descendo. Os duplicantes entram por aqui pra pegar comida. Desce pelo poste de bombeiro e senta na cadeira que eles quiserem sentar. Assim, ó. Eu acho que eles conseguem pegar na reta, né? Não, mas vamos fazer aqui assim. Tira isso aqui daqui e faz em outro lugar. Não tem problema. A distância pouco importa quando você trabalha com trilhos. Ai, comida infinita armazenada. Só tô estranhando a entrada aqui do material. Mas já já a gente vê isso. Não tem problema não. Esses caras aqui, eles já vão nascer. Como aqui eu coloquei pra uso manual... Ih, rapaz. Realmente tá caindo só do lado esquerdo. O que que aconteceu? Fez uma bagunça. Tá preso. Não diga. Ih, rapaz. Ih, Marcelo. Aí você trolou. Mas trolou hard. Pronto, aí melhorou. Aqui não tem problema. Aqui pode cair essa água aí. Eu já tenho o trigo das neves guardado, então tá de boa. Quer dizer, na verdade eu coloquei pra fazer alguns... Mas tem na tela, né? Não, não tem problema não. Tem um monte de trigo da... Olha o tanto de trigo da neve falando isso. Por que que eles não conseguem passar... Ah, aqui, ó. Pra pegar esses trigos tudo e já guardar. Ah, tá. Já sei o que que é, gente. Não é isso, não. Tá funcionando assim. É porque como eu coloquei esse cara aqui pra jogar... Se cair do lado de cá, o autocoletor pega. E joga pro lado de lá. É isso que tá acontecendo. Que por enquanto não tem problema nenhum, tá? Isso acontecer... Por enquanto não vai me atrapalhar em nada. Estimpa no estourado. Tá ótimo. Mas a cozinha tá pronta. Agora a gente precisa focar no restaurante, né? Vou dividir em dois restaurantes. E aí o restaurante vai ficar na vertical. A gente vai tirar todas essas tranqueiras. Eita pomba. Vai congelar aqui, né? Não tem problema. Porque o etanol tá bem frio ainda. A gente tira tudo isso aqui daqui, ó. Certo? E põe a automação dos trajes. Provavelmente vai ficar aqui, ó. Em algum lugar depois, ó. Na verdade, isso aqui era mais fácil ter desconstruído do que ter... Eles conseguem desconstruir, né? Congelou tudo aqui. Pronto. Tá resolvido o problema da estocagem de comida infinita. É isso aqui mesmo que eu quero, tá? Não tá errado, não. É exatamente o que eu quero. Quero que essa água... Realmente pingue lá de cima lá e caia aqui. Sem problema nenhum. Eu não queria que ela escorresse pra cá, ó. Isso eu não queria. Vou fazer uma barreirinha aqui, ó. Vou remover aqui esse excedente tranqueiras. Pode arrancar tudo isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tinha esquecido que tem que trocar aqui a saída de gás aqui. Então nunca vai cair a comida do lado de cá. Funcionando tá? Iluminado tá? Funcional. Loomis Quest. O que que não tá entrando aqui ainda? A banha. Falta a banha. Aí o outro carregador de transporte aqui. Pra poder dividir, né? Senão... Não adiantou nada. Tá, vamos ver se com esse tempinho restante aqui a gente faz... Pelo menos começa o refeitório. Hum... Tá, por enquanto vamos tirar isso aqui daqui. Eu fiz aqui, mas... Mudei de ideia. Pode tirar todas essas coisas daqui. Ele vai vir pra cá. Provavelmente depois. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui no momento. Os duplicantes vão entrar por aqui. O ideal mesmo, mesmo, mesmo era ter uma reserva natural aqui. Né? A entradinha aqui onde os duplicantes entram pra pegar a comida. O ideal era que fosse uma reserva natural. Certo? E aí pra fechar o bônus de sala daqui pra baixo. A gente coloca uma porta aberta aqui. Uma aqui, uma aqui. Aí daqui pra baixo. Tudo tá valendo. Pra ganhar o bônus total aqui. O que eu poderia fazer? Em vez de eu dividir o meio. Eu utilizaria tudo aqui como sala mesmo, né? Então a gente utilizaria aqui. E vamos ver quanto dá. Coloca os blocos aqui. A ideia é essa mesmo, tá? Que os duplicantes entrem por aqui por cima. Peguem a comida. Desçam e... E cada um que procure seu... Né? Cada cachorro que lamba a sua caceta. Puxa aqui. E aí depois da saída, eles se viram, hein? Já dá pra trocar as escadas, né? Na verdade. Já tem material pra isso. E aí já ganha um bônus de velocidade já. Até aqui. Até aqui. Temos as escadas de plástico agora na base inteira. Bonito. Bem bonito. Ó, como eu falei. Vocês lembram que eu falei que não tem problema esse resfriador aquático aqui? Ele, mano, é ínfimo o uso dele. Tá? Então ele pode ficar tranquilamente no meio da sua base. Com um pouquinho de água no pé dele. Que não vai ter problema. Ó, eles estão trazendo o plumesquash. Entregando diretamente, né? Vamos ver. Pera aí. Olhou. Pegou. Subiu. Ah, tá primeiro pros... Ok. Ok, tudo bem. Por mim, tudo bem. Por enquanto, tá bom. Vou remover essas construções aqui. Aqui. E aqui. Essas portas têm que ficar abertas. E aí, pra fechar o bônus de sala, né? Porta aqui, porta aqui. E aí a gente vai dividindo as salas com portas. E eu acho que dá pra fazer dois andares. O ideal era quatro de altura, né? Não, pode ser três. Não tem problema não. Ah, bloquinhos de malha, né? Pra ajudar nos gases passando de um lado pro outro. Certo? Preciso saber que tamanho que tá dando essa sola aqui já. Vamos lá. Aqui deu 42. Aqui deu... 42 menos 2. 82. Pode ser 120, né? Então se eu colocar mais um andar... Dá pra pôr mais um andar. E aí fica 120. Assim, aqui e aqui. Aqui e aqui. Caso... Aqui vai porta depois, né? Então tira esses dois. Tira esses dois. Certo? Porque vai uma porta... Aqui e outra aqui. E a gente pode brincar aqui dentro aqui. Com estruturas de recriação. Cabe aqui dentro um... Um túnel de vento? O túnel de vento é bonito demais. Só que eu acho que eu ainda... Ah, pesquisei. Hum... Não cabe. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tira isso aqui. Essas portas vão ficar tudo abertas. Ah, só quero ver quanto vai dar o tamanho da sala pra gente dar continuidade, tá? Já tão pegando o squash fryer já, ó. Tá dando certo. Por enquanto tá tudo ok. A gente precisa evitar que os duplicantes fiquem pegando comida de um lugar e andando com essa comida na mão pra ir comer em outro, tá? Quanto mais perto o armazenamento de comida tiver no seu refeitório, melhor. Ou do seu restaurante. Então, aqui vai ser assim, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui no meio é que provavelmente eu coloco uma estrutura de recriação. Dois, sete, oito. Aqui, aqui e aqui. A gente já fechou o bônus, vamos ver. Deu 126, tem que tirar seis blocos. Sem problema, sem problema nenhum. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma estruturinha de recriação. O que a gente tem aqui, o DJ Bo? Não cabe, né, filha da mãe. Fliperama? Acho que eu não pesquisei ainda o fliperama. Uma banheira? Putz, também não cabe, sacanagem. Por enquanto, eu vou pôr o bebedouro, mas provavelmente eu vou pôr o fliperama depois. Então, eu vou colocar o bebedouro só aqui, ó. Só pra dar o bônus. E a gente tirar o refeitório de lá, certo? E aí, a gente brinca com decorações, quadro, tela de paisagem bonita. Já vem aqui, ó. Limba. 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 Cabem uns vasos de flor ali também. Aqui nessa entrada aqui também, vasos de flor. Vasão aqui, ó. Toma. Toma. Se marcar... Deixa eu ver. É, aqui depois a gente vê o que que vai pôr. Mas aqui dá pra pôr mais um quadro pequeno e dois vasos. Aí, ó. É de sacanagem, pô. O que faltou pra ter o fliperama? O fliperama é 3 por 3. Ele é 3, né? De tamanho. Eu precisava de alguma coisa que fosse par. Pra ficar legal mesmo. Alguma coisa que fosse par. Eu posso colocar duas cadeiras de praia, mas o bônus é pequeno, sem iluminação suficiente. Acho que o fliperama cai bem lá, sim. Estranho, tá faltando alguma estrutura de... Vamos ver, depois eu vejo. Tô com a impressão de que eu tô sendo roubado. Bônus. 120. Só falta um item de decor, claro, né? Só esperar eles terminarem a construção. Ó, os Drekos nasceram. O ideal mesmo era já fazer um viveirinho de Drekos pra aumentar esse meu potencial de geração de caniço aí. Eu não sei se é bom. Eu não parei pra ver ainda se a geração de caniço do Bammoth é melhor do que a do Drekos. Porque o Bammoth, a gente tá falando aí... É quanto por cento por ciclo? Se ele estiver comendo... Acho que é... Acho que é dezessete por cento por ciclo, não é? Dez por cento. A cada dez ciclo, ele vai gerar cinco caniço. O Drekos... Eu não lembro quanto é. Acho que é treze por cento por ciclo, o Drekos, não é? Ele tem que estar dentro do... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui a informação. Ele dá duas unidades, só que ele não mostra o crescimento da escama. Filha da mãe. Tá, depois eu vejo isso. Tá valendo? Ainda não. Alguém precisa decorar isso aí. Cadê o Denner? O Penetra. E aí a gente vai pôr já aqui... A Zidila Flower, que são as novas. Aí põe um Flores Poros sem querer, né? Aí é coisa linda. O Dender aí. O cara é o duplicante mais malandro já registrado numa base. Acho que já tá valendo. Perfeito. Restaurante concluído. Já no local certo. Isso aqui tudo morre. Tchau. Pronto, galera. Com isso, concluímos. Cozinha mais restaurante. O ideal era, né? Como eu sempre digo, uma reserva natural. Seria o ideal, o ideal, o ideal. Mas, né? É o que tem pra hoje. Ó o Dupe Sagan. É... É isso. Estou pesquisando o fliperama. Mas eu não sei se eu vou deixar realmente o fliperama, não. Talvez eu troque. Putz, o DJ Boy ia ficar perfeito aí. Mas ele é 5, né? Só tem 4 de tamanho. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ó que delícia. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí